Aí galera, nós de novo pra filmar aqui os preços de motos na loja do Miguel Motoflex aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo WhatsApp, tudo bonitinho ali, telefone pra vocês Estamos fazendo esse vídeo porque renovou o estoque do Miguel Vamos mostrar pra vocês o que tem de novidade lá, lembrando que estamos em julho de 2024 Chama! Lembrando galera, que tem condições especiais aí em caso de troca, tá? E aqui aceita financiamento, consórcio, carta de crédito, tudo bonitinho Aqui eles tem várias parcerias com o banco pra poder facilitar o negócio pra vocês A gente vai apresentar algumas motos que ainda não foi etiquetado, chegou na loja recentemente E por exemplo, essa Repsol aqui é uma 2011, uma CBR Fireblade com as peças todas originais Essa aqui tá quanto? Essa aí tá sendo 51,990 51,990 Nós vamos pra outra moto agora pra mostrar pra vocês Eu não vou mostrar galera, assim, tantos detalhes, por quê? Senão o vídeo vai ficar muito longo e cansativo pra você assistir A intenção aqui é ter objetividade Lembrando que as motos tem 3 meses de garantia de motor e câmbio E estão todas aí, bonitinhas, funcionando perfeitamente, tá bom? Eu sempre testo as motos do Miguel Motoflex E nunca tive problema Aí galera, tem uma Z1000 aqui também, chique pra caramba Essa aqui tá quanto? Essa aí tá 67,990 67,990, ela é 2022? 2022, 2022, tá com 7.400 km Aí galera, que coisa linda Maquinona também aqui no Miguel Motoflex Aqui galera, tem uma Twister 250 18,19 é o ano dela Tá pra quanto? 18,990 18,990 Aí ó Twister pra vocês Essa cor aqui é um dos grafismos que eu mais gosto Ó, e essa aqui é uma Honda Bis Qual a única ela é? Bis 125 ES 2009, modelo 9 Ela tá pra 8,990 Aí galera 2009 8,990? Isso Uma Bisinha aqui, moto perfeita pro dia a dia Partida elétrica Aí tem partida elétrica galera E a CB500X aqui Essa aqui também tá bonita hein cara Que ano que ela é? 2016 E o preço? Ela tá saindo 35,990 Tá com banco confort 35,990? Isso Aí galera, já vai com banco confort Bonitinho pra vocês CB500X Só lembrando aí pessoal Você que não me segue no Instagram Underline Juninho03 Instagram da loja também vai passar aí no começo do vídeo Junto com o endereço e o WhatsApp Tudo bonitinho E vamos dar sequência aqui Essa é uma S1000RE Ano 2016-17 74,990 Olha que linda que tá essa moto A famosa Tubarão Estilosa demais Aqui do lado tem uma Shadow 7750 Os detalhes aí pra vocês E preço Mostrar um pouco dela Por mais que eu não vou focar em tantos detalhes Tem que mostrar um pouco da moto pra vocês verem né Você que é de São José do Rio Preto aí Interior de São Paulo Tá facinho pra você vir conhecer e ver a moto na loja E você que é de fora Lembrando que o Miguel vende pra todos, tá bom? Ele entrega a moto pro Brasil inteiro É só questão de negociar Ó, essa é uma Vulcan Mais um detalhe pra vocês aí 2011-12 36,990 Olha que moto linda pessoal Tiger 1200 Essa também tá bonita pra caramba Uma cor diferente Deserto Bem diferente E aqui os detalhes pra vocês Ano, preço Tudo bonitinho E caem Aqui do lado tem uma BMW 1200GS Outra Maquinona Robozão Todo mundo gosta E aqui você confere Os detalhes também Preço E mais alguns detalhes V-Stron 650 Olha que belezinha Na cor branca Maquinona da Suzuki Tanque de guerra Os detalhes pra vocês Do lado Quem não conhece essa moto XJ6 Galera Famosona Da internet Vamos pegar aqui o preço dela Até o Tankpad Olá, bom dia Olha aí Tá aqui o preço Detalhes Pra vocês Dessa XJ6 Cinza Do lado A concorrente Hornet Hornetão No esquema Pra vocês Olha que coisa linda Essa Hornet Qual que é o preço Dessa Hornet aqui? Essa aí dá 34,990 34,990 Uma Hornet Qual que é o ano dela? 2010 2010 Hornetão galera Coisa linda Aqui do lado Uma XRE 190 Mais uns detalhes Aqui pra vocês Acompanharem Lembrando que os preços Praticados pela loja Do Miguel Motoflex São os preços De todas as lojas Que você for na região Às vezes aqui tem até Motos mais em conta Tá bom? Eu falo porque Também frequento Outras lojas E sei Que o preço Praticado em lojas De revenda de moto Multimarcas É esse aqui Aqui tem uma Tiger Essa Tiger 900 Aqui ela Qual que é o preço Dela? Ah tá Tá lá Aí galera Achei aqui O papelzinho Tava no para-brisa É uma Tiger 900 GT Pro E o legal É que ela tá Um pouco abaixo Da tabela FIP Tá? 58,990 FIP dela É um pouco acima Dos 60 mil Essa Tiger Linda aqui 900 cilindrada Coisa linda De 3 cilindros Logo aqui ao lado Tem uma CB500X Grafismo muito bonito Essa também Vou mostrar os detalhinhos Pra vocês Outras informações Aqui do lado Uma NC750X Uma crossover Também Muito boa Da Honda Linda moto Preço e detalhes Dessa máquina Aí pessoal Vale a pena Vocês virem E conferir Se tem oportunidade Aí tá bom Aqui do lado Uma GSX 650F Da Suzuki Essa aqui ó Ela carrega O mesmo motor Da Bandit Baita motorzão Também Moto muito potente E Boa de motor Não dá dor de cabeça Galera Suzuki É assim Tem que respeitar As máquinas Uma classicona Aqui ó A Bonneville T100 Vamos detalhes Pra vocês Olha que coisa linda Diferente E vamos ver preço Olha aqui Preço Detalhes Da máquina Do lado Por falar em Bandit Olha aqui Bandit Galera É raro ver Muito raro Você ver Bandit Hoje em dia E é uma excelente moto E geralmente Quem tem Não vende Você tá branca No mercado Moto muito Muito boa Tem um ronco Muito gostoso De ouvir Quatro cilindros Quatro cilindros E vamos ver Aqui Preço dela Ela é 2011 Trinta e dois mil Trinta e dois mil novecentos É o preço Certo Aqui do lado Uma outra É stromil Galera Eu tô assim Filmando de uma maneira Limitada Porque ó As motos Tem bastante moto Aqui na loja Então é importante Vocês entender aí Que eu fico limitado Na questão de espaço Pra poder filmar Mais detalhes Mas também O vídeo fica mais prático Aqui essa aqui É uma vez Tromil Quarenta e cinco mil novecentos E noventa Dezessete e oito é um ano Outro tanque de guerra Da Suzuki também Já tive oportunidade De testar essa moto Muito boa pra viagem Versus mil 2012, 13 Trinta e sete mil novecentos e noventa Mais uma Excelente moto aí Pra viajar Sozinha Com a patroa Vai bem Twister prata Olha que linda Essa twister Roda vermelha Bem estilosa Detalhes pra vocês R$ 20.990 Modelo E ano 2021 Do lado Uma fã R$ 160 Detalhes pra vocês Acompanharem Dá uma passada aqui Na moto Olha aí Fãzinha Excelente moto Com o dia a dia Famosa meiota Galera Outra raridade 2014 R$ 39.990 Essa XT Essa XT Tá linda Olha aí Pessoal XT Honda Bis Todos os detalhes Pra vocês aí Um branco Com detalhes ali Puxado pro caramelo No banco No banco Outra bisinha aqui Também na cor preta 110i R$ 12.500 R$ 2018 R$ 2019 Honda Bros Boa moto Boa moto Boa moto também Pro dia a dia Conforto Bom pra você Passar nesses terrenos Zoados Que tem no Brasil 2020 Tá com 17 mil Essa Essa é 2020 17 mil Aí galera Ano 2020 17 mil É o preço Dessa Bros Praticamente Todas as motos Que eu tô mostrando Pra vocês aqui Eu já testei E cara É Uma coisa de louco Não tem Eu não tenho assim Preferência por estilo E por marco Eu gosto de moto Vou pegar essa aqui Também pra filmar Pra vocês Essa é uma PCX 150 Detalhes aí Na tela Moto fácil De pilotar Não tem marcha É só acelerar Vamos ver O que nós tem aqui Acho que eu já filmo Ela tem a CB650R Detalhes pra vocês Na tela Olha aí CBzão Aqui galera Tem uma Twister Essa é quanto? 2022 Com 22 Com 3.100 km Tá pra 22,900 Aí galera 2022 22 Sim 22,22 3.100 km Qual que é o preço Você falou 22,999 Essa CB Twister Azul Cor lindíssima Grafismo também Diferenciado Essa tá chique demais Agora vamos aqui Pra Z400 Outra moto espetacular Detalhes pra vocês A nave Do lado Outra Z400 Olha aí Bom que eu consigo pegar De ali Isso aqui é um ângulo Um pouco melhor Do lado A concorrente MT-03 Linda moto Da Yamaha Máquina Primeira moto Do canal Foi uma MT-03 Era a geração anterior Essa máquina Tá linda demais Galera Sempre foi apaixonado Na MT-03 Aí os detalhes Dela pra vocês E olha só Que espetáculo C800 Aqui Olha Como a Kawasaki É rica Em detalhes Eles se preocupam Até com o desenho Do motor Em questão De acabamento É uma das melhores Vamos ver O preço Dessa máquina Confere aí Na tela Bom galera Acho que eu mostrei Tudo que tinha Pra mostrar Pra vocês Então tamo aqui Loja do Miguel Motoflex Não esquece Me segue no Instagram Underline Juninho03 E chama Rapaziada